Após vários meses de investigação, a polícia dos Estados Unidos finalmente conseguiu prender um hacker que o bicho era super habilidoso, sabe? Ele conseguia hackear tua conta com a calculadora sem pilha. E após alguns meses preso, a CIA entrou em contato com ele porque precisava de ajuda pra desenvolver alguns programas, escrever alguns códigos, corrigir alguns sistemas de seguranças, mas não sabiam até que ponto dar liberdade pra esse cara, já que ele era um gênio. Ei bicho, eu tô precisando da ajuda daquele cabo que tá preso lá, mas o bicho é um ratão. Como é que eu vou fazer? Ei bicho, aí é foda mesmo, viu? Porque se tu entregar a internet na mão daquele cabo ali, tu se lasca. Pois é bicho, mas só tem ele que consegue desenrolar o que eu quero. Aí é foda, velho. Confiar num cara desse, que já roubou não sei quantos milhões aí de pessoas. E aí eles tiveram uma ideia brilhante. Como parte do acordo pra que ele ajudasse, colocaram ele em prisão domiciliar e colocaram ele pra programar em uma máquina de datilografia. Ei nerd, agora isso daí é mentira, viu? Como é que um homem vai programar numa máquina de datilografia que não tem nem internet? Pois é justamente aí que tá o pulo do gato, né? Ele ficou preso com a esposa dele lá na casa. A esposa dele tava lá porque amava ele, né? Porque tinha cometido nenhum crime não. Mas aí chegavam os pedidos por correio, né? E ele lia as instruções e datilografava os códigos, os programas, não sei o que, no papel. E a esposa dele enviava esse papel de volta pra lá. Chegando lá eles digitalizavam esse código, né? E viravam programa. Eita nerd, pois você nasceu e esse cabo é muito foda, viu? Foda demais, pô. Após seis anos de prisão domiciliar e de trabalho pra si, ele finalmente conseguiu a liberdade condicional. E de cara já foi contratado por um dos maiores bancos dos Estados Unidos pra ajudar na segurança, né? Pra ajudar a proteger de outros hackers. Ele ficou muito feliz por ter conseguido esse novo emprego e falou que tinha aprendido a lição dele. Dois anos depois ele foi preso novamente porque tinha desviado 13 milhões de dólares dos clientes do banco.